Mãe Juliana Freitas en esta Congregação Irmã Franciscana de Canosa do Nossa Senhora da Vitoria bisitely đi em Noticias- criminala, Mãe Ludis 가족sletonва de São žeima. E quando eu passei, eu gostaria de ser um Filho para o Senhor do Evangelho. Eu estou sentindo-me de temperatures. Eu estou esperando para que eu passei o Evangelho. Eu posso concreter o Evangelho também pela liturgia. O que você quer dizer é o que você quer dizer? O que você quer dizer é o que você quer dizer? O que você quer dizer é o que você quer dizer é o que você quer dizer?